Ele é muito cadinho Fiz 556, ah não Caramba, 556 Não Mas eu fiz quanto? Vai ser 200 Mas eu não sou floresta Amor, tu pegou-me pra caramba Para de falar com a Ana O que é anão? Anão é anão, animal Como é que é anão em espanhol? Enano É muito engraçado Enano Tinha um enano lá na parte O que? Tu mora no céu? Ah Parou em casa Terce Diz 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 Finalmente É você Tô Tô I Uma hora Quem tá em casa? Quem tá na sua casa mano? Só um entrega PANTANO Rodriguinho Calma, sai, sai, sai Pera Pera, olha o Rodrigo Calma, é 1 em 26 ainda De gravando Rodrigo Ei, cara faz uma cara decente Vene O controle do mau Do Victor Niuquot Sei lá, do Alho Mano, finalmente Olha a minha cara de sexo aqui. Nossa, eu tô feliz. É metal, é pagodálica. É o Kirk Romo. Que que é isso, mano? O Tuga Romo. Tutankamon, mano. Rodrigo, você é gayzinho, viadinho. Ih, te comi ontem. Um beijo aqui. Caramba, me sei. Falou.